Olha aí Jacinto, o grande Arnaldo está por aí e o grande Marciano, nosso amigo também mostra o caceteta aí Marciano, para a galera ver mostra aí, não pode mostrar olha aí pessoal, olha aí ó anda com o caceteta ali já pronto, né Marciano? ninguém mexa com o nosso amigo eu disse que... eu tenho medo de topar os cachorros, que... eu disse aí lá na minha terra, a mãe contava as histórias mais mas meu tio sabe? que o cabelo ia passando, mexendo com o cachorro o cachorro sabe? o cachorro mordeu ele sabe? e foi você está ali, você está ali para eu filmar para nós filmar senta aqui pô, para nós filmar aqui o grande já nunca mais tinha visto ele você está ali pô, aqui olha aí ó, Arnaldo ó Arnaldo, está falando contigo ali e aí Jacinto tudo em paz? bom Jacinto está aí também Arnaldo olha o grande... ó Arnaldo oi o cachorro acabei passando dois dias passando e o cachorro mordeu só mas os dois passam embora, né? sim olha os dois dias, olha aí eu vou ficar calado hãm eu vou ficar passando aqui sempre nesse lugar mas eu estou aqui pô o cachorro tato mesmo só deu um pau na cabeça dele e foi agora se o Marciano pegar o cachorro ele dá uma cacetada, viu? olha o tamanho lá olha Arnaldo, olha lá o tamanho daquele cacetete está vendo Arnaldo? Arnaldo está ligado, é no mundo ele não tirou o olho do mundo não ele é espécie ele não passa um cachorro de Marciano e o Marciano está triste foi foi lá com o cachorro sim foi lá com o cachorro ei, o cafezinho tem que sair, né? Jacim? é você já está viciado, cara por que eu quero ficar assim? o café foi bastante treinado agora ele não conseguiu foi lá com o cachorro ei agora tem que ter queijo e pão, né? Jacim? é queijo e pão eu não sei onde vende pão me diga aí onde é que vende eu estou dentro para comer eu só gosto daqueles pão dos povos aquele pão e eu estou com a chapa e eu estou com a chapa ali para mim chega para cá, chega para cá chega para cá o Jacinto tem que ser pão com queijo, né Jacinto? pão com queijo pão com queijo é senta aí senta aí na cadeira aí vamos conversar a Marciano está aqui, né Marciano? grande amigo Marciano está aqui também, ó Jacinto e Tarnaldo também está vendo? nossos amigos de Itapetim vocês que estão acompanhando aí ao vivo é eu vou ficar marreiro aqui pertinho é muito bem tem que ir foi, não foi? pois é é isso aí é desse jeito tem que dar café para a turma, né? é? é isso aí